Em todo Gougar tem a fantasma procissão dos mortos, que rezam e perde por cremência dos males que causaram em vida. E dela tem as mais variadas versões. Aqui vai mais uma. Em uma certa belém antiga, havia uma senhora com um grande dom de costurar. Era sua profissão e seu ganha-pão. Muito requisitada, tinha muitas encomendas e passava horas a fio, costurando em sua antiga máquina de ferro e pedal, cuja a roda, semelhante ao controle de um barco, alimentava a imaginação das crianças. A demanda era alta e ali, sentada de frente para uma janela fechada, até altas horas da escuridade, que corriam em fúnebre silêncio, que era só quebrado pelo incessante bate-bate de sua máquina. Mas, em certa hora, ouviu-se um barulho diferente, que concorria com o bate-bate da máquina. Eram misteriosos cânticos de missa. A costureira, curiosa, abriu a janela e besbigotou. Foi surpreendida por uma inusitada procissão, cantando e segurando velas, passando bem em frente à sua casa. E daquele montereu de gente cantando coros dissonantes, saiu uma idosa de véu escuro sobre a cabeça. Na mão, um terço. E na outra, uma vela comprida. Entregou em silêncio a vela para a costureira e retornou para a procissão. A costureira ficou muito agradecida e viu a procissão dobrar a esquina, fechou a janela e foi dormir. Na manhã seguinte, a mesa do café contou o ocorrido da noite passada. Sua família disse não ter escutado nada a noite inteira. E especularam que ela havia sonhado por estar cansada de tanta costura. E para comprovar a costureira, levantou-se e foi buscar a vela que ela havia ganho como prova do acontecido e que a havia deixado ao lado de sua máquina de costura. Os familiares ficaram ansiosos, esperando ela voltar, com a prova de que não foi sonho. Mas acabaram-se por se espantar com um grito medonho. Correram até a sala e viram a senhora paralisada, olhando e apontando para um comprido osso de canela humano, amarrado com muitas fitas coloridas. A vela virou osso e nas fitas escrito diversos pedidos de oração. Eram os pedidos das almas da procissão, que transitavam em eterna penitência. A costureira foi tomada de fortes dores de cabeça e pegou o corpo tendo que ficar acamada e desde esse dia nunca mais costurou pelas altas horas da noite. Olá, boa noite a todos. Vou contar um caos que é contado aqui na minha cidade. É o seguinte. Em uma vila isolada no sertão pernambucano, bem ali pelas encostas da Serra Negra, havia um homem chamado seu Amanso, um velho caçador, com seus 60 anos, rosto marcado em um lugar que ninguém se atrevia a encarar por muito tempo. Amanso era respeitado e temido por todos. Conhecia cada canto, cada lugar naquele sertão. A cheia sempre acontecia algo estranho. Os bichos do mato apareciam mortos, dilacerados e um oivo podia ser ouvido de longe, ecoando pelo sertão. Ninguém tinha coragem de falar muito sobre isso, mas todos suspeitavam. E bastava alguém dar uma piscada de lado e murmurar, lobisomem, que a conversa acabava. Uma noite, Dona Eulária, uma senhora de mãos firmes e cabelos grisalhos, que vendia ervas e chás na praça da cidade, estava fechando a venda quando ouviu um som que congelou seu coração. Era um uivo que parecia misturar a voz de um homem com o rugido de uma fera. Dona Eulária, curiosa e com frio na espinha, apagou as luzes e se escondeu atrás da porta, espiando pela fresta da janela. Ela não queria acreditar, mas a vila inteira já estava quieta, com as janelas fechadas e o povo rezando baixinho. Foi então que ela viu uma figura enorme, coberta de pelos escuros e os olhos muito vermelhos. caminhava pela estrada de terra em direção à praça. A criatura se movia com um passo arrastado, farejando o ar, como se estivesse procurando algo ou alguém. Cada passo parecia que fazia mais barulho que o outro e as garras riscavam o chão, deixando marcas profundas. Dona Eulária segurava o fôlego, sem coragem de mexer. Só de pensar, ela sentia o coração bater tão forte que parecia que a fera o viria. A criatura, então, parou em frente à venda dela. Dona Eulária, apavorada, tentou não se mover. O lobisomem, porque era isso mesmo que parecia, levantou a cabeça e uivou para a lua, aquele som que faz a gente tremer. Depois, como se tivesse ouvido um chamado, ele virou e sumindo, indo em direção à serra. No dia seguinte, seu amâncio foi encontrado no meio do mato, com as roupas rasgadas e arranhões pelo corpo, como se tivesse lutado com alguma coisa. Quando o povo acordou, ele só disse que tinha tido uma noite de caçada. Mas todos sabiam o que isso significava e ninguém ousou perguntar mais nada. Desde então, toda vez que a lua cheia aparece sobre o sertão, a vila se tranca em silêncio. O povo já sabe, o uivo daquele lobisomem da serra negra ainda ecoa, assustando a todos no larejo. Tem quem pense que esse é o amâncio, mas outros ainda têm dúvidas. Isso é um mistério que o povoado não sabe responder. Ele aparece uma vez ao ano, no máximo duas. Pelo menos, é assim que o povo de lá conta. O fato aconteceu na Ilha de Corárez, num lugarejo chamado de Pacatuba. Dizem que é encantado e cheio de mistérios, assim como toda a Ilha de Corárez, famosa por sua mistura de ETs, discos voadores e lobisomens. Agora, descobrimos que tem mais uma criatura. Na época, eu e mais quatro amigos, todos crianças, fomos nessa localidade citada, afastada do centro da cidade, bem para lá de onde o vento faz a curva. Para chegar nela, entra por uma estradinha de terra e vai passando por vários sítios. Apesar de sermos crianças, na faixa dos dez anos, vivíamos soltos no interior, pelas traquinagens, atrás de algumas frutas e tomar banho no rio Igarapés que encontrávamos no caminho. Em uma dessas aventuras, entramos nessa área de Mata Virgem, depois dos sítios, e estávamos a pegar algumas mangas, quando, de repente, nos deparamos com uma figura humanóide, bem pequena, cerca de uns 50 a 60 centímetros de altura. Essa figura saiu de trás de uma árvore e se mostrou e ficou nos observando e veio em nossa direção andando todo torto e desenconçado. Era medonho, fazia movimentos com um pedaço de gargo na mão. Parecia que queria nos dar uma peia. Ficamos apavorados, deu até cara branca. Gargamos todas as mangas que foram caindo à medida que corríamos daqui. Até hoje, sempre que encontramos um ao outro, nos perguntamos o que seria aquilo e lembramos de cada detalhe de sua aparência. Baixinho, velhinho, pele parda, usava uma roupa tipo feitas de saca velha toda enrolada, cabelos bem ralinhos e brancos, emendados com a barba branca. A lembrança ficou em nossa mente. Acho que era o velho duende da mata. Na época, chegamos da rua Afoitos e fomos falar para nossos pais e vizinhos. Mas ninguém acreditou na gente. Boa noite, pessoal. Eu sou neto de um homem que tinha muitas histórias guardadas sobre a Amazônia. hoje vou contar uma dessas histórias do jeito que ele mesmo contava, com aquelas palavras lentas e firmes que fazia a gente arrepiar até os fios do cabelo. Meu avô sempre começava dizendo assim. Escuta bem que o que eu vou contar não é coisa de se inventar. Lá na mata, no meio daquele verde que parece infinito tem muito mais coisa viva do que o ouro consegue alcançar. E uma dessas coisas é um gigante. Um gigante que até o vento respeita. Ele costumava dizer que a primeira vez que viu o tal gigante foi numa noite de tempestade. Ele era jovem, trabalhava com outros homens cortando madeira perto do rio Tapajós. O acampamento era pequeno, umas barracas e uma fogueira sempre acesa para espantar o frio e os bichos. E naquela noite o céu desabava. A chuva era pesada, forte e cada trovão fazia o chão tremer. Foi quando ouviram um som que nenhum deles conseguiu entender de imediato. Era como um rugido, mas tão forte que parecia vir de dentro da terra. Os homens se entrevoraram, tentando decifrar o que era. Ninguém tinha coragem de perguntar em voz alta, mas estava na cara que era medo que a gente sentia. Ele contava quase sussurrando nessa parte. de repente um dos homens correu de volta para a fogueira. Ele estava pálido, tremendo. É ele, o gigante, sussurrou. E meu avô, que até então achava que era só história de gente medrosa, decidiu ir ver com os próprios olhos. Pegou a lanterna e avançou devagar, ignorando os gritos dos outros para que ele voltasse. A mata estava densa e escura e o vento assobiava pelas árvores, como se avisasse que algo se aproximava. E foi então que ele viu, entre as árvores, uma sombra colossal, alta como o topo das castanheiras, com braços enormes que se moviam lentamente, como se partisse a própria mata ao meio. O gigante se movia devagar, pesado, e o chão parecia afundar com cada passo. Meu avô falou que não dava para ver o rosto da criatura, mas os olhos, os olhos eram como brasas no meio da escuridão. Ele ficou ali, paralisado, com a lanterna tremendo na mão, enquanto o gigante passava devagar, como se estivesse em outra dimensão, mas, ao mesmo tempo, tão real quanto o chão que ele pisava. O som da respiração do monstro era profundo, pesado, e o ar parecia ficar mais denso, sufocante. Era como se a própria floresta parasse para respeitar a passagem daquela criatura. Quando ele finalmente desapareceu na mata, o silêncio voltou, mas o meu avô disse que nunca mais foi o mesmo. No acampamento, ninguém falava sobre o que havia acontecido. Parecia que até o nome gigante era proibido de ser mencionado. Como se pronunciar aquilo fosse chamar a atenção da criatura de volta? E meu avô terminou a história me olhando bem nos olhos, com um brigo sombrio e sério e me disse. Naquela noite, a floresta deixou a gente ver o que ela esconde, mas a verdade é que o gigante não foi embora. Ele só voltou a dormir lá nas profundezas da mata. E se algum dia você ouviu algum rugido no meio da noite, é melhor rezar, porque tem coisas na Amazônia que é melhor nunca mesmo você despertar. Depois dessa história, eu nunca mais olhei pra Marta do mesmo jeito. E sempre que vou pra aquelas bandas, lembro das palavras do meu avô. em uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, onde eu costumava passar minhas férias, tive uma experiência sobrenatural até hoje e dá medo só de lembrar. O cemitério da cidade é bem cuidado e um lugar que eu sempre gostei de visitar quando viajava para a cidade. com esculturas de anjos e santos. O local é bastante visitado pela minha família, desde quando meu avô passou a morar por lá, sepultado. Confesso que esse cemitério me atrai mais pelas histórias e lendas que o rodeia do que por suas esculturas. Uma dessas lendas envolve o túmulo de uma menina chamada Maria morreu bem antes do meu nascimento, lá nos anos 70. Pelo pouco que sei de sua história, ela ficou bastante doente. Alguns médicos recusaram se cuidar dela. Por isso, faleceu ainda criança e foi sepultada em um jazico pequeno nesse mesmo cemitério. Posteriormente, seu túmulo foi reformado com as igrejas e ganhou uma foto onde ela parecia vestida com uma roupa cheia de bordados. Sempre acompanhei as lendas e os contos dessa menina, que virou uma espécie de santa popular pelas redondezas. Algumas mães aflitas, com a maternidade precoce, rogavam para Maria, pedindo ajuda para que seus filhos pequenos deixassem a mamadeira ou o hábito da chupeta. ao alcançar as tais graças, essas mães deixavam balas no túmulo da menina e até alguns brinquedos dos seus filhos, como forma de agradecimento. Claro que, para os mais céticos, essas bugigangas só serviam para dar mais trabalho aos faxineiros do cemitério, que tinham que limpar toda aquela oferenda. para os mais espiritualistas, as doações refletiam uma forma material de gratidão e a oferta à menina que morreu de maneira tão precoce. No dia de finados, o cemitério ficava lotado, com missas e celebrações acontecendo durante todo o dia. Lembram-me que, nessas datas, o túmulo da menina milagrosa ficava repleto de doces, inclusive balas de iogurte que eu adorava, porém, nunca tive coragem de pegar uma para comer. Eram chupetas coloridas, também ficavam ao lado dos doces e algumas velas, tudo sobre o túmulo da menina. Com o passar do tempo, construíram uma mini capela, bem em frente ao túmulo da pequena, que, se estivesse viva hoje, seria uma adulta. Num belo dia, levei minha câmara de vídeo ao cemitério para gravar o túmulo de Maria, que, para mim, era visita obrigatória durante minhas férias. Eu gravei as balas, as velas, inclusive, a foto da menininha morta. Acompanhada dos meus irmãos e de alguns primos, me diverti fazendo imagens daquela lenda viva. Dei até zoom na fotinha dela, e meu irmão brincou. Você não trouxe balas para Maria? Ela vai te cobrar pela filmagem. Eu tentei me desvinciliar dessa informação tosca. Imagina, ela não faria isso, eu frio me correu pela espinha, porém, fui me entreter com outro túmulo. Eu sei que, nesse dia, consegui com exclusividade imagem de um corveiro, enquanto ele fazia uma exumação, ou melhor, uma desossada, como ele mesmo descreveu. Perguntei se ele não tinha medo das tarefas de sua profissão, igual que ele disparou. A gente tem que ter mil dedos vivos, né, fia? Morto não faz mal para ninguém. Eu não sei se concordei muito com isso. Naquele mesmo dia, após sairmos do cemitério, tomei banho e, junto com minha mãe, fui visitar uma prima. Cristina, a prima, tem seis filhos e seis pais diferentes. Cinco, pois deles são gêmeos. Porém, um desses gêmeos morreu logo após o parto. Um deles, o mais novinho, me pediu para comprar doces. Comprei uma boa quantia de balas e distribuí entre eles. Fiquei um tempo por lá e depois fui embora para a casa de meus pais. Nesse dia, apenas minha mãe e eu dormíamos em casa. Era no quarto dela e eu no quarto dos fundos, colchão no colchão. lembro-me exatamente que acordei de supetão a meia noite e quarenta dois minutos. Ouvi algumas pessoas conversando na rua e me virei para dormir novamente. E dormi. Acordei de novo às duas da madrugada. Olhei as horas no celular e a luz da tela iluminou todo o quarto. Eu fechei os olhos para retornar a dormir, mas o sono se foi quando percebi que barulhos ocos surgiam da parede. Era como se alguém batesse com as mãos fechadas, parasse e depois batesse ainda mais forte. Em um certo momento tive a impressão de que algo caminhava pelo teto. Um ruído contínuo se alternava entre velocidade, hora mais lento, hora mais rápido, porém não cessava. Eu tentei me convencer de que era um gato, mas não adiantou. Eu fiquei amedrontada e nenhum cachorro latia na rua e ninguém conversava mais. O silêncio era quebrado somente pelos passos na parede. De vez em quando eu acendi o celular para iluminar o quarto e corria com a luz pelos cantos com medo de ver alguém agachado aos pés do colchão onde eu dormia. Fechei os olhos e o barulho na parede tornou-se quase inaudível, mas no silêncio da noite você conseguia escutar. Era bem baixinho, mas dava para escutar. Tomei coragem e me levantei. Fui ao quarto onde minha mãe dormia pesadamente. Chamei uma, duas e na terceira vez ela assustada perguntou o que eu queria. Eu questionei quem morava nas casas ao lado da nossa. Do lado direito mora um casal, disse com a voz cansada. Do outro é um terreno baldio. Eu fiquei momentaneamente aliviada, pois o barulho vinha da casa onde morava o tal casal. Péssimo horário que o filho desse casal escolheu para brincar, eu disse, numa tentativa de amenizar o medo. Mamãe, em seu sono pesado, afirmou com a voz rouca que o casal não tinha filhos e mesmo que o tivesse, era impossível alguém brincar naquela hora da madrugada, pois estavam viajando. Meu medo virou desespero, mas não até o momento em que eu quase sonho, minha mãe soltou. Você fica filmando o cemitério, algo deve ter vindo junto com a filmagem, e virou para o lado dormindo quase que imediatamente. Nessa hora, a imagem de Maria vestida com roupas de época em sua foto no túmulo brilhou nitidamente em minha mente, e o pavor dominou. Fiquei muda e voltei para meu colchão, cabaneando e sentindo um oco no estômago. A cada dois minutos, eu acendi a luz do celular para iluminar o quarto. Meu medo era tão grande que nem percebi que era quase três da madrugada. Resolvi levantar novamente e apagar a gravação feita no cemitério. Sem querer, acabei dando play na câmera e a voz do meu irmão ressoou. Você não trouxe balas para Maria, ela vai te cobrar. E sem perceber, eu pausei a gravação na foto da menina, estampada na tela, iluminando meu rosto e me encarando. Ela vai te cobrar, eu ouvi em minha mente. em uma atitude desesperada, comecei a rezar enquanto corri os dedos pelo tecrato da câmera na tentativa de apagar o mais rápido possível aquela gravação. Ela vai te cobrar os doces. Tamanho era o meu pavor que eu tive vontade de chorar. Você não trouxe barras para Maria. Entre um pai nosso e outro babucei. Maria, se for você que está batendo nas paredes, eu não levei bala para o seu túmulo, mas comprei doces para os filhos de Cristina. Eles também são crianças como você. Eu não sei se adiantou ou se foi a oração, as balas ou a promessa íntima em apagar aquela gravação, mas após alguns segundos, eu já não ouvia mais os sons na parede. A tela da câmera continuava acesa, porém agora com uma tela azul escrito formatação concluída. Desliguei a câmera e fui deitar, ainda com medo, porém não escutava mais nada na casa. Senti um certo alívio ao ter apagado tudo que eu tinha gravado no cemitério no dia anterior.